Conselho Superior da Rede Vida realiza reunião presencial e agenda novos programas Diálogo dos Bispos ao vivo. A boa notícia no JCTV com a jornalista Ana Lúcia Schiapath. A boa notícia hoje é o encontro do Conselho Superior convocado pelo presidente cardeal Dom Odilo Scherer. A reunião será dia 9 de maio, na sede do Embraque, em São Paulo. O arcebispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, e o arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani João Tempesta, confirmaram presença. A pauta avalia o êxito do programa Diálogo dos Bispos, realizado durante a Assembleia Virtual da CNBB. Novas entrevistas estão sendo agendadas antes da próxima reunião presencial dos Bispos, prevista para o final de agosto. A posse da diretoria executiva, com a presidência de Dom Fernando Figueiredo, será definida durante o encontro do Conselho, na segunda-feira. Ana Lúcia Schiapath para a Rede Vida. Liberdade para construir o mundo melhor. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri